Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eu Te Conto. E hoje no canal Eu Te Conto eu trago para vocês mais um vídeo. Vamos falar sobre BBB? Carma Dias conversa com Camila e diz sobre Arthur. Ele tem um sério probleminha de comunicação. Carma Dias e Camila de Lucas estão se arrumando no quarto colorido do BBB21. A atriz comenta, viu amiga? Acordaram a gente com o pagode. Diz Eva se referindo ao fato dela lembrar de Arthur. A influenciadora pergunta, e aí, já conversaram? Carma Dias responde, que eu e não falo com ela ainda. Camila de Lucas fala, está me dando nervoso. Dá vontade de fazer igual na escola, quando você briga com o coleguinha. Aí a professora fala, vem cá. E junta os dois. Diz Eva se referindo ao fato de Carma Dias ter ficado chateada com Arthur após a formação do paredão falso, onde os dois estão. Pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixem aí nos comentários. Se inscreva no canal, se ainda você não for inscrito. Deixe seu like e ative o sininho, para você estar recebendo vídeos novos toda vez que eu postar. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.